Olha só, rapaziada, a gente tá fazendo o primeiro dessa Letra Show desde a abertura das Olimpíadas que aconteceu no... Sábado? Na sexta? No sábado? Sexta? Sexta de tarde a gente tava inclusive fazendo o Daily Show falando vamos terminar porque vai começar as Olimpíadas e aí rolou uma abertura bem pouco ortodoxa, né? Um bagulho bem diferentão com altos e baixos, né? Eu acho que assim baixos foram vários, teve várias coisas meio broxinha aí dessa abertura não sei se o Bubba vai concordar comigo mas de alto teve crente fundamentalista triste, né? Isso é pra mim o ponto alto da abertura a gente vai falar um pouco sobre isso hoje porque rolou polêmica, né? Se você acompanhar em qualquer lugar pra você ter ideia, Bubba, eu vi eu vi uma postagem no perfil do Serjão Foguetes sobre como primeiro tinham feito... não, não, não não era ele dessa vez ainda bem, né, Serjão? Não era ele mas assim, a postagem era só sobre uma foto onde primeiro tinham visto, feito aquela foto super bonita que a Lua se alinhou com a Torre Eiffel, assim, tinha os anéis das Olimpíadas e tal. Aí agora rolou uma outra foto que ela se alinha certinho com o Arco do Triunfo a Lua tá lá, a Luona cheia e tal e ele postou falando, né, Paris a Cidade da Luz, que é um nome assim e os comentários é Cidade das Trevas, isso sim Cidade da Lacração Cidade do Anticristo eu falei, nossa, os caras tão muito puto que delícia isso pra mim é poesia pura eles estão furiosos com a abertura das Olimpíadas porque eles ousaram retratar o tal do Dionísio lá, né Dionísio, quem não sabe é aquele cantor lá da galera de Terno lá aconteceu nas Olimpíadas um espetáculo de diversidade a gente sempre, né, depois que a gente passa pelos processos de radicalismo político a gente começa a entender que ai, muita diversidade muita representatividade às vezes são só conceitos mega liberais pra vender mais ingresso mas ainda assim foi uma pluralidade de gostos de formatos de sexualidades de uma série de coisas inclusive eu fiquei raipando pra que vocês assistissem lá a abertura porque ia ter participação do Gojira a participação do Gojira foi animal foi muito foda foi bem no momento que falava um pouquinho ali acho que de Revolução Francesa, né daquela parte da história onde o Robespierre e End Friends decapitaram uma galera lá os reis e tal, né tem a Maria Antonieta sem cabeça no bagulho e aí bem na hora que começa a tocar metal nas Olimpíadas com o Gojira começa a chover sangue tá ligado? um bagulho animal e nessa hora eu pensei ah, mas agora tem crente puto mal sabia eu que ia piorar muito pros crentes ainda porque depois ainda começou uma parada lá de desfile de baile meio Vogue como é o nome daquilo que inclusive inspirou a Madonna sabe? aquelas danças Vogue oi? Vogue mesmo aí eu pensei nossa, os crentes estão muito no ponto agora meu Deus do céu porque ousou mostrar que existem pessoas LGBT coisa que as outras as outras talvez tenha havido qualquer tipo de ensejo assim em outras Olimpíadas mas a que mostrou mesmo e botou na cara das pessoas ó essas pessoas elas fazem parte da sociedade então elas vão fazer parte da cerimônia também, tá? tem gay no mundo inteiro e ele tá aqui na cerimônia também nossa, o crente ficou é, olha só o ocidente está ruindo um espetáculo de subversividade um espetáculo de putaria não sei o que o crente ficou mordido e eu me deleitando cada vez mais eu falei nossa, por favor tomara que a próxima Olimpíada seja 100% gay, mano tomara que eu não tenha um hétero na próxima abertura tomara que seja 100% é... como é que chama? drag, tá ligado? mas ai só pra eles ficarem bravos porque eles têm que ficar bravos mesmo eu fico feliz quando eles estão tristes aí aí chegou o momento apoteótico que foi aonde o crente o crente teve o crente que desmaiou ai meu Deus tava lá ressonou o terço caiu duro o que aconteceu foi que rolou uma representação de deuses alternativos o crente ele não não lida muito bem com a ideia de que existem outras religiões eles inclusive acusaram as Olimpíadas de praticar intolerância religiosa de desrespeitar o cristianismo mas eles são eles são mestres em praticar intolerância religiosa quantos pastores evangélicos você já viu tirando macumba dos outros tá ligado? tipo assim eles não ligam é exatamente entendeu? então eles ficaram muito fodidos porque em determinado momento aparece um mano lá pintado de azul tá ligado? meio seminu ali com uma sunguinha ele tá cantando esse é um cantor francês famoso inclusive e ele estava representando o deus Dionísio Dionísio é um deus grego que é o deus das festas o deus da bebida inclusive o deus que fazia drogas tá ligado? olha aí ele é o corre mano é o deus mais da hora que tem vamos falar real pra você porque o crente também gosta de uma festa também gosta de uma bebidinha entendeu? inclusive esse momento foi baseado numa obra de arte também que chama A Festa dos Deuses aliás você pode mostrar aí tá aí esse momento com as pessoas ali atrás ele originalmente essa obra A Festa dos Deuses é uma obra francesa também, certo? é do holandês é do holandês Jean Van Bouljouler Jean Van Bouljouler essa obra pode de alguma maneira fazer uma referência à Santa Ceia e tudo porque tem a mesa e tá todo mundo sentado em volta dela mas não é a Santa Ceia tá ligado? o crente ficou empolvorosa falando como eles podem pegar pessoas LGBT e deuses pagãos e fazer uma paródia da Santa Ceia não era a Santa Ceia era uma representação desse quadro que é a festa dos deuses gregos essa pintura na real ela retrata o Olimpo onde os deuses estão reunidos ali pra um banquete que tá celebrando o casamento de um outro deus lá de dois deuses com destaque pra Apolo essa obra é sobre isso não tem absolutamente nada a ver com a última ceia do Leonardo da Vinci mas a galera ficou fragilizada eu sempre tenho que voltar nesse argumento mano se sua fé fosse forte mesmo você não ficava fragilizada com um negócio desse tá ligado? cara e teve um tweet muito bom que acho que foi uma mina que comentou por que que as pessoas estão falando da obra do Leonardo da Vinci como se fosse algo sagrado mano é só uma obra de arte é né Leonardo da Vinci inclusive que era gay não era? sim com certeza entre uma pincelada e outra na arte ele tava chupando umas rolas com certeza entendeu? por que que vocês estão tratando como sagrado a obra de um cara que inclusive nem era aceito pela maioria da sodomia acusado entre aspas de sodomia duas vezes inclusive pois é mas é isso né eu acho que isso revela uma fragilidade na sua fé viu crente porque imagina só nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que tudo pode que tudo sabe não sei o que ele não precisa ser defendido com exigentes por você mero humano ele sabe se defender tá ligado? se você vê uma grita assim e fica ai que horror por que mano? por que? tá ligado? se eu tivesse vendo você zoando sei lá o maior traficante do bairro ia falar se fudeu hein querido tipo assim porque só nesse momento com pessoas LGBT que eles ficaram putos pois é teve diversas representações pagãs representações diferentes tem o filme do Expendables por exemplo tá igualzinho a Santa Ceia os caras lá sim exatamente mas ai não né porque daí o Schwarzenegger com uma M4 o crente adora isso ele não tem problema com isso tá ligado? o problema é esse só é heresia quando tem gente que não é hétero normativo né ai inclusive várias figuras dessas inclusive o o bostão do Danilo Gentili né tipo nunca vi um desrespeito o cara tava brigando até outro por liberdade de expressão sabe pode falar o que quiser esfregou o processo na pica quando foi quando foi condenado por ter falado o que quis e ai na hora ai mas mexeu com a religião ai eles ficam frágeis tá ligado? é muito mimimi gente não é blasfêmia que desrespeito é uma obra de arte é só uma obra de arte mano uma outra pessoa pra ele é blasfêmia é gay existir é isso que é blasfêmia pra ele entendeu? então colocou na tela ali não, não dá não dá a pior olimpíada de todos os tempos tá ligado? a verdade é que vocês são um antiquado vocês são brega tá ligado? vocês tem cheiro de mofo tá ligado? e ai não tem ai até teve amigo meu ai que eu vou preservar a identidade falando assim mano eu sou uma pessoa super progressista e eu inclusive zero problema com comunidade LGBT e tal mas vocês não acham que a proporção do tanto que apareceu gays é uma parada tipo eles querendo projetar eles querendo realmente cutucar porque sabe assim você não achou que foi um pouco demais e eu tô tipo o que mano? não porque não não tipo assim não porque não é Jesus não são os apóstolos que eu já conheço aí não mas de qualquer forma falaram assim tipo não porque porra metade da cerimônia era a galera LGBT fazendo umas paradas de tipo gay não sei o que e ai mano se a gente for falar de dívida histórica as próximas olímpicas vão ter que ser só gay tá ligado? só gay mano não tem essa mano a galera tava só tava dançando só tava fazendo nada demais nada demais mano nada demais você sabe que eu por exemplo né a única parte que eu fiquei assim tipo nossa isso pode ofender tipo senhorinhas e tal é quando eles vão mostrar o cancan lá aquela dança tradicional de Paris e as meninas se corriguindo a saia tipo assim mostrando a calcinha tá ligado? eu pensei pô para as olimpíadas isso é meio demais hein mas ninguém falou nada sobre isso tá ligado? ninguém falou sobre as mulheres jogando a calcinha pra fora o problema é um gay dançando isso daí é um problemão pra eles eu achei belo e moral lógico que se for analisar friamente eu achei tem muita coisa meio fraquinha né nessa abertura aí bastante muita coisa fraquinha tipo acho que a chuva deu uma roubada na brisa no geral assim aí a gente querendo ver o show de luzes lá da Torre Eiffel e tá cheio de água na lente o bagulho pelo amor de Deus a produção joga um tá ligado? o AliExpress tem negocinho de não deixar a água parar no vidro por um real tá ligado? sim era só espirrar nas lentes colocar uma camiseta em cima sabe? eu fiquei lá assisti quase quatro horas de cerimônia fiquei vendo uma pá de barco tá ligado? é... mas... não... fiquei nele uma pá de barco mano aí falaram não se subir muito a maré ali a maré não né mas o nível do rio Sena aí vai ser um problema o barco não vai passar embaixo da ponte só faltava essa né assim achei da hora pra caralho teve gente no parkour fazendo o bagulho meio Assassin's Creed nos telhados e tal mas no geral pra mim o grande highlight foi crente puto e o Gojira tocando enquanto chovia sangue nas Olimpíadas aquilo foi poético foi belo e moral mas teve mais coisas que não foram tão bons assim considerando que né meu pô é um país tá ligado uma grande cidade que foi o... a Lady Gaga né porra é verdade foi um show ao vivo mesmo pois é mano gravado e passado no telão pois é a Lady Gaga é... eu tinha certeza que ela tava lá mas quem tava lá disse não não tava não aquilo era uma gravação pô que coisa triste né falando da abertura das Olimpíadas mano o que aconteceu Lady Gaga tinha outro compromisso não podia fazer o ao vivo lá no bagulho o da Selene Lidion foi brabo hein ela canta Nedit Piaf você é louco na Torre Eiffel foi foda porra foi embaçado mano agora outra coisa que eu fiquei puto e quatro horas vendo foi você que me lembrou disso inclusive fiquei quatro horas vendo aquela pira olímpica passando de mão em mão aliás parece muito é a tocha é horrível feio é a tocha olímpica parece um pastelzão baseado achei pertinente pra caralho deixar uma Snoop Dogg inclusive pra carregar ela porque ela é bem feinha vamos falar real e aí depois a gente viu isso por quatro horas viajando lá por Paris até chegar lá no lugar lá que era perto do Louvre ali né olha que horrível que é a tocha olha que coisinha horrível velho mano tem tipo tem tipo um metal aqui embaixo e aqui é outro material não bem é muito feio bem feinha mas aí na hora de acender a pira olímpica que era aquele balão que saiu voando por Paris aí chega aquele momento que pra mim foi o mais anticlimático até é legal né que o fogo do caralho mas aí chega o momento de acender a pira olímpica eles colocam ali inclusive né um casal de atleta um homem uma mulher atleta lá pra acender a pira olímpica e aí acende um LED laranja e um ventinho aquele efeito aquele efeito bem de teatro assim de fogo e eu falei cadê o fogo mano era LED com água né cadê o fogo mano não tinha fogo não tinha fogo na pira olímpica aí ah não legal mas se põe fogo de verdade não dá pra subir o balão ah mas dá o seu jeito dá o seu jeito mas outra coisa mas outra coisa mano como que é isso aí é isso ó muita fumaça vapor de água e LED laranja cadê o fogo não não cadê o fogo era o fogo tá ligado porra mano isso me decepcionou a representação será que é a primeira vez em umas olimpíadas que não teve fogo na pira olímpica boa pergunta mano boa pergunta achei bem broxa isso mano que bosta na moral na moral olha que bosta eu fiquei muito triste eles lá botando fogo lá daqui a pouco acende uma luz eu falei não não é isso eu quero fogo cadê o fogo não teve fogo puta isso é isso que tá gerando indignação não Dionísio tomando vinho mano Paris tentando fazer a gente de trouxa é porra